9 em cada 10 turistas visitam a cidade do Rio de Janeiro a lazer, férias ou carnaval. E olha só, 40% deles acham a cidade maravilhosa cara ou muito cara. Sondagem feita pelo IFEC, o Instituto Fê Comércio de Pesquisas e Análises com 1.400 turistas estrangeiros e brasileiros, de 5 a 19 de fevereiro deste ano, mostra que 91,8% visitam o Rio a lazer por causa das férias ou pelo carnaval. A maior festa popular do país é responsável por 30,2% do total. A pesquisa diz que o impacto direto na economia do Estado com gastos como hospedagens, restaurantes, entretenimento e compras de produtos é de 2,35 bilhões de reais. De acordo com a pesquisa, 58,1% dos entrevistados visitaram o Rio anteriormente e 49,1% estiveram na cidade pela primeira vez. No levantamento, 12,4% disseram que o município é um destino barato ou muito barato. Já 40,3% consideram caro ou muito caro. Outros 47% não acham nem caro nem barato. Perguntado sobre três pontos turísticos que visitaram ou pretendiam visitar, o Cristo Redentor foi mais citado, 62%, seguido de Pão de Açúcar, 48% e Praias, com 19%. A Cidade Maravilhosa recebeu no ano passado mais de 1,2 milhão de turistas. Um grande incêndio num prédio em construção no Recife pode ter sido causado por um curto circuito. O incêndio que atingiu a cobertura de um prédio em construção no bairro Torre e na zona oeste do Recife pode ter começado por conta de um curto circuito, segundo o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho. O fogo teve início na noite desta quinta-feira e, de acordo com os bombeiros, não houve vítimas. Como o fogo começou nos últimos pavimentos dos prédios e se espalhou para andares mais baixos, havia um temor de que o edifício pudesse desabar, porém, segundo o secretário, essa possibilidade foi descartada. No momento do incêndio, somente o vigilante da obra estava no local, mas ele conseguiu sair assim que o fogo começou. Os bombeiros controlaram o fogo já na manhã desta sexta-feira e, segundo o comandante da corporação, a chuva que caiu sobre o Recife auxiliou os trabalhos. Os moradores vizinhos ao prédio foram retirados de suas casas para evitar possíveis danos por inalação de fumaça ou riscos de espalhamento do fogo. E olha essa! Policiais civis do Grupo de Operações Especiais brigaram por causa da escala do feriado da Páscoa e acabaram mordidos pelos cães do grupamento. Vídeo gravado por câmera de segurança e que circula nas redes sociais mostra o momento que dois policiais civis brigam na base do Grupo de Operações Especiais em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Nas imagens, é possível ver os agentes do GOI, grupo de elite da Polícia Civil do Estado, trocando socos. Um dos policiais ainda chuta o colega e tenta imobilizá-lo. As armas que eles portavam não foram usadas. O motivo da briga foi uma discussão entre eles por causa da escala de folga e de trabalho durante o feriado da Semana Santa, nesta sexta-feira, e na Páscoa, no próximo domingo. Dois cães do grupamento intervêm e mordem os briguentos. Em seguida, aparecem mais policiais que tentam apartar a briga dos agentes e afastar os cachorros com chutes. Por causa dessa confusão, a Corregedoria da Polícia Civil abriu inquérito para apurar as condutas dos envolvidos. Agentes de segurança terceirizados da Supervia brigaram feio na estação de Madureira, zona norte do Rio. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra os homens trocando socos enquanto um terceiro funcionário tenta separá-los. Na gravação, os dois seguranças aparecem tentando acertar socos um no outro. Um dos homens consegue derrubar o outro funcionário, que quase cai na linha de trem. A briga é acompanhada por passageiros que estão em outra plataforma. Procurada, a Supervia informou que analisa as imagens para tomar as providências cabíveis e que os homens são dois colaboradores terceirizados. Por causa da apuração, os agentes estão afastados das funções que desempenham. A concessionária reiterou que seus colaboradores passam por constantes treinamentos, que repudia qualquer manifestação de violência e lamento ocorrido. E ainda no Rio, agora em Sepetiba, na Zona Oeste, ladrões roubaram um barco. Os criminosos usaram uma perua Kombi e até um guincho para levar a embarcação. Uma família teve um barco e o reboque dele roubados por pelo menos dois criminosos em Sepetiba, Zona Oeste do Rio. O crime aconteceu na madrugada e os bandidos utilizaram uma Kombi para o transporte. A embarcação ficava coberta e guardada em um imóvel vazio e em obras, que também pertence às vítimas, ao lado da casa onde moram. Segundo o recriador infantil G.R. Adriane da Silva, de 45 anos, a família comprou o barco e o reboque entre setembro e outubro do ano passado, mas só conseguiu aproveitar a conquista durante o Natal e o Ano Novo. Ele conta que pagou R$ 45 mil pela embarcação e mais R$ 7 mil pelo reboque dela. A polícia investiga o caso. Monja Coen, uma das expoentes do budismo no Brasil, revelou que faz quimioterapia contra um câncer de pele e que passa por um processo de cura. Representante do Zen Budismo no Brasil, Monja Coen, de 76 anos, compartilhou com seus mais de 3 milhões de seguidores no Instagram que está em processo de cura em um tratamento com quimioterapia contra um câncer de pele. A monja budista ficou conhecida na internet por tratar de forma leve os sentimentos humanos. Em um de seus depoimentos, em um vídeo sobre o tratamento, a líder religiosa deixou uma mensagem de otimismo. Então eu estou num processo de cura, ele é feinho, fica assim bem feinho, mas depois melhora. E a vida é assim. Às vezes a gente passa por momentos em que as coisas não são como a gente gostaria. A gente não está no melhor estado de saúde, no melhor estado financeiro, os relacionamentos estão difíceis, mas tudo tem começo, meio e fim. Segundo o Coen, o tratamento é baseado na aplicação de uma pomada sobre os pontos em que há prováveis concentrações de células cancerígenas. O medicamento age na região, forma pequenas feridas e depois cicatriza, deixando uma espécie de cobertura na região. Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de pele é o mais recorrente no Brasil, correspondendo a 30% dos tumores malignos registrados no país. E depois do intervalo, o grande vencedor do Oscar deste ano, Oppenheimer chega ao Japão, onde o assunto ainda gera desconforto. E no futebol, Hendrik vira herói, faz gol da classificação do Palmeiras para a final contra o Santos, no Campeonato Paulista. E depois do intervalo, até já! Legenda Adriana Zanotto